Oi, oi gente, tudo bem? Tô aqui pra mais um vídeo e o vídeo de hoje é pra mostrar os acabados do primeiro mês do Miguel. Miguel tá dormindo aqui atrás, já separei tudo aqui, espero muito que vocês gostem, então bora pro vídeo. Bom, gente, de soro fisiológico, a gente usou esse daqui, que eles deram pra gente lá no hospital, tá? A gente usou esse aqui, a gente usou dois desse daqui, ainda tem um pouquinho, bem pouquinho, mas a gente usou dois desse daqui, tá? De gases, a gente usou esse daqui, gente, ó. A gente usou três desse daqui, de gases, tá bom? A gente usou dois no hospital e um aqui em casa. De pomada, a gente começou a usar essa daqui, ó, a Hipogloss, só porque no comecinho, o lencinho umedecido, ele começou a irritar a pelezinha do Miguel. Então a gente optou por comprar outra pomadinha que indicaram bastante pra gente, que foi essa daqui, ó. Ó, Nestatina mais óxido de zinco. Olha, eu vou confessar pra vocês que essa pomada me salvou, porque tava bem irritadinho e no primeiro e segundo dia já não tinha mais nada. Então ela é muito boa, eu gostei bastante, uso muito, tá? Eu uso praticamente todas as troquinhas. Gosto muito dela também, porque a gente passa e ela fica transparente, como se a gente não tivesse passado nada. Então eu gostei muito dela. Mas vou começar a usar essa daqui, porque essa Hipogloss também é muito, muito boa. Então eu vou intercalar as duas. Vou usar as duas, são pomadas ótimas, tá? De remédio, no começo a gente comprou esse daqui, que é o Cimeticona. A gente comprou, usou todo ele e acabamos comprando outro. Ele ajudou bastante nas cólicas e no gases pro Miguel. O outro eu acabei jogando fora, esse aqui ele tem 75ml e ele é bem bom, tá? Então a gente no comecinho, quando ele veio do hospital, a gente deu esse daqui, Cimeticona. Outro que a gente também deu, que é um tratamento, né, pras cólicas, é esse aqui. É o Colidiz. Ele vem apenas 5ml, ele é bem pequenininho. É 5 gotinhas ao dia e eu dou todos os dias pra ele. Ajudou bastante também, tá? Esse Colidiz aqui. Outro que a gente também comprou pra cólica é esse aqui, é o Colic Calme. Esse aqui a gente dá quando as cólicas dele estão bem atacadinhas, então a gente acaba dando. Esse aqui é bem grandão. E foi bem bom também, ele é bem bom, gente. É um remédio natural e a gente gostou de dar pra ele. Falando nisso, ele já tá quase acordando. Então, esse aqui é bem bom também, gente. De sabonete líquido, a gente começou a usar esse aqui. A gente começou na maternidade. Ele é da Johnson's, é da cabeça aos pés. Tem 200ml. Gente, tá aqui, ó. Eu uso bastante esse daqui, eu gosto muito. O cheirinho é bem gostoso. E a gente usa bastante, eu dou bastante banho no Miguel. E eu acabo intercalando ele com esse daqui. Da mamãe e bebê, que também, nossa, é super bom. O cheirinho é maravilhoso. Também tem 200ml. Às vezes eu dou esse aqui à noite e esse aqui de dia, tá? São dois sabonetes líquidos ótimos. Eu amo os dois, gente. Então, eu acabo intercalando. Esse é o do dia e esse eu acabo dando de noite. Gente, então, como eu disse pra vocês, a pelezinha no comecinho do Miguel começou a irritar. Começou a ficar vermelhinho. Então, a gente optou por usar o algodão. A gente usou esse aqui do Cotton Baby, tá? A gente usou essa caixinha mais três pacotes nele no comecinho até melhorar a pelezinha dele. Na maternidade, a gente começou a usar esse daqui da Johnson's. O meu marido usou nele esse lencinho umedecido. Ele é bem bom, gente. Ele é próprio pra recém-nascido. Não tem cheirinho. Bem macio pra passar, molhadinho. Meu marido gostou bastante de passar ele. Logo depois, ele passou esse aqui da Huggies. Que também é um lencinho muito bom, gente. Ele vem 48 toalhas. Na verdade, é toalha. Vem 48 toalhas. Ele também é bem molhadinho. Esse aqui tem 48. E esse aqui também tem 48, tá? Esse aqui foram os dois que o meu marido passou nele. Usou nele. E o meu marido gostou bastante desses dois. Logo depois, eu usei esse daqui, gente. Quando eu vim pra casa, eu usei esse daqui. Que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca vi. É meu bebê. E, gente, sério. Eu gostei bastante desse lencinho. É muito bom. Também é molhadinho. É macio. É gostoso de passar. Esse aqui vem 100 unidades, tá? De toalhas. E eu gostei muito desse daqui. Eu ganhei. E compraria novamente. Porque... Maravilhoso. Logo depois, eu comecei a passar outros lencinhos da Huggies, tá, gente? A gente gostou bastante dos lencinhos da Huggies. Não temos o que falar. A gente usou esse verde. Que é maravilhoso. Também tem 48. Todos eles da Huggies tem 48. Depois usamos esse vermelho. Ops. Esse vermelho. Também tem 48. E depois, este daqui. Tá? Então, usamos quatro pacotes da Huggies. Quatro pacotes da Huggies. Outro lencinho também que eu uso, assim, quando eu vou sair, que eu coloco na bolsa, que é pequenininho, é esse aqui da Mamãe Bebê. Ele vem em 16. Ele vem em 16. É, 16 unidades. 16 lencinhos. E eu boto na bolsa quando a gente vai sair. Quando eu vou levar ele para o postinho, alguma consultinha. Eu coloco isso aqui na bolsa, gente. Ele é bem bom, cheirosinho, gostosinho de passar. Mamãe Bebê é maravilha, né? Então, esse aqui eu coloco na bolsa. Tá cheinho, tá? Então, ainda estou usando. Mas eu gosto bastante dele também. E por último, a gente usou esse daqui. Que é da Pampers. Que tem também 48 lenços. E não tem nem o que falar, né? Nossa, esse lencinho é muito maravilhoso. Ele é bem molhadinho também. Tem um cheirinho um pouco forte. Para quem não gosta de cheiro muito forte. Eu já não indico esse daqui. Mas para passar no bebê, ele é bem gostoso. Olha, bem molhadinho. Maravilhoso. Eu gostei bastante, tá? Então, é isso, gente. Eu vou deixar aqui para vocês o total dos lencinhos. Que eu usei no primeiro mês no Miguelzinho. Ele está aqui do meu lado vendo o desenho. E eu vou colocar aqui do ladinho o total dos lenços. Agora eu vou mostrar para vocês as fraldas que a gente usou. Então, gente. A gente levou para a maternidade a Huggies. A Huggies dessa daqui, ó. Só porque do pequeno, tá? Que tinha 18 fraldas. Se eu não me engano. Eu vou deixar aqui foto para vocês. A gente usou e, olha, a gente gostou bastante. Eu, particularmente falando, eu amei a fralda da Huggies. É uma fralda fofinha. Não passa xixi, não passa cocô. Gente, maravilhosa. Eu gostei bastante dessa marca. Tanto que a gente chegou em casa. A gente comprou mais dois pacotes RN da Huggies. Então, no total, foram três pacotes de RN da Huggies. Do pacote pequeno. Que vem com, se eu não me engano, 18 fraldas. Eu vou botar aqui uma foto para vocês verem qual é. Depois da RN, a gente começou a usar esse daqui. Que é da Huggies. Da Grande. Que é a P. Com 48 fraldas. Gente, eu gostei bastante dessa fralda. Eu não tenho o que falar. Sério. Eu amei muito. Com. Compraria de novo, com certeza, sem dúvida alguma. Eu gostei muito. Demais. Demais mesmo. Depois, logo em seguida, ele usou essa daqui da Pampers. Bom, gente. Eu me decepcionei um pouco. Porque passou xixi do Miguel. Tá? Eu achei que ia ser uma fralda assim. Que não iria passar. Que é ótima. Ela é uma fralda boa, tá? Ela é fofinha, tudo. Mas, passou xixi dele. Muitas vezes. Tá? Então, entre essa e a Huggies. Eu prefiro bem mais a Huggies. E essa aqui tem 34 fraldas, tá? A gente usou dois pacotes. Esse e mais esse. Dois pacotes. Com 34 fraldas. A única coisa que me decepcionou foi isso, gente. Que acabou passando xixi do Miguel. E não foi só uma vez. Fiquei bem decepcionada. Porque essa fralda, dizem que é bem boa, né? Maravilhosa. Mas, enfim, gente. Ele usou dois pacotes, tá? Prefiro bem, bem mais da Huggies. Logo depois, a gente usou esse também, da Mille. Esse aqui. Esse aqui tem 24 fraldas. A gente usou esse daqui. Gente, é uma fralda boa também. Só não gostei num puxadorzinho dele. Não gostei. Não tenho ela aqui pra mostrar pra vocês. Mas, não gostei do puxadorzinho dele. Mas, enfim. Ela é uma fralda bem boa. Gostei de usar ela. Mas, não compraria novamente, tá, gente? A minha favorita é a da Huggies. Ainda continuo na Huggies. Depois, a gente usou essa daqui da Huggies. Da azul. Que tem 28 fraldas. E gostei muito, tá? Gostei tanto da vermelha quanto dessa azul. Eu gostei das duas. São fraldas, assim, bem boas. Não passa xixi. Bem fofinhas. E bem boas de colocar, de usar. Gente, vou colocar aqui o total das fraldas, tá? As fraldas que ele usou. Vou colocar aqui do ladinho o total que ele usou. Pra vocês verem o tanto de fralda que ele usou no mês. Então, é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Já estou guardando as coisinhas do segundo mês pra trazer aqui, pra mostrar pra vocês. Ele tá do meu ladinho, assistindo a TV aqui. Mas, já vou pegar ele, né, filho? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal. E um beijo. Até o próximo vídeo. E um beijo.